É o segundo dia aqui na Lapinha e hoje fez sol, então bora ir atrás de cachoeira. Aqui próximo ao centrinho tem duas cachoeiras do lado, dá pra ir a pé, cerca de três minutos de onde estamos. Então vou mostrar pra vocês essas cachoeiras hoje e aí nos próximos dias a gente vai se aventurar ainda mais indo pra outras cachoeiras, outros picos irados, só que bem mais distantes. E aí a gente vai colocar essas veinhas à prova mesmo, pra cansar. Ó, as veinhas tão tranquilas hoje, ó. Acho que hoje sim a gente achou a prainha da Lapinha, que ontem a trilha acabou dando em meio que lugar nenhum, ó. Mas pelo jeito é por aqui e é pra cá também que a gente vai achar o acesso à cachoeira do Rapel. Será que a gente vai conseguir fazer Rapel? Pra chegar até essa cachoeira tem que pagar uma taxa de 15 reais por pessoa, porque aqui é propriedade particular. Faz uma trilhazinha de uns 10, 15 minutos no máximo. E eu tava na esperança, ó, de montar meu equipamento e fazer um Rapel, já que é a cachoeira do Rapel. Porém, o dono aqui diz que só uma pessoa na cidade, um tal de Bruno, é quem tem autorização. Ele que montou a via de Rapel e tudo mais, então só ele pode montar. Infelizmente, então, eu vou... Oh, felizmente, eu vou respeitar, não vou montar meu Rapel não, mesmo vendo o grampo. Mas eu vou tentar depois encontrar esse Bruno, falar com ele pra ver se a gente consegue montar e depois volta aqui e mostra pra vocês. Na real, essa ainda não é a cachoeira do Rapel, acho que é Poço da Pedra, Cachoeira da Pedra, coisa assim, porque tem essa pedra aqui no meio desse postinho. É legal, vamos entrar nela, mas vamos continuar andando, porque a trilha mesmo, pra cachoeira do Rapel, é seguindo em frente aqui, mas 100 metros. E aí, velhinha 1, vai entrar na água? Bora! Ou vamos lá? Chegando aqui na cachoeira do Rapel, nós vimos que tem pessoas lá em cima, arrumando um Rapel pra descer. O Renan deu a volta pela trilha, pra ver se ele consegue chegar lá, conversar, ver como funciona. E agora a gente tem radinho aqui, ó. Eu consigo falar com o Renan enquanto eu tô gravando pra vocês, e a gente se comunica enquanto ele faz a outra trilha, né, Rê? Sim! E aí, a vista daqui de cima é muito bonita, vale muito a pena subir aqui. A vista daqui de baixo também é muito linda, a vista de cima vai ser melhor ainda. Nessa parte aqui, ó, da cachoeira do Rapel, tem um posto ali pra entrar na água, mas agora o sol se escondeu, tô com friozinho, vai entrar na água, Mami? Agora não, tô pensando, talvez. Ó lá, a soguinha vai. Lá em cima o Renan me chamou pra ir fazer um Rapel, chamou as duas vinhas também, ó, mas aquela ali ficou com medo, essa aqui ficou com medo, todas ficaram com medo. Não, não tô com preparo pra ir hoje não. É medo, tá? O nome disso é medo. Eu é duro, eu tenho medo de fazer um Rapel. Então eu vou subir a trilha agora e só eu e o Renan que vamos descer. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas o Renan já tá lá em cima, e eu tô aqui fazendo a trilha pra chegar até ele e descer Rapelando. Tô com medo? Sempre, sempre eu fico com medo, mas ele passa, e depois vale a pena. Bem que o Renan falou que a vista aqui de cima é linda, olha lá onde ele tá. Bora continuar a trilha. Agora que a Laís chegou aqui, vamos nos preparar pra fazer o Rapelzinho. Na real, é um rapelzão de 41 metros na cachoeira, com essa vista incrível da Lapinha. E quem opera aqui é a empresa Bambu Aventura, eles cobram uns 50 reais por descida, por pessoa. Tá com medo, Laís? Sempre. Sempre eu fico com medo, mas depois geralmente vale a pena, né? Não, mas se você é a primeira a descer, que medo. Agora chegou a minha vez de descer, tudo certinho aqui, ó. Uhul! Essa parte do Rapel aqui, a gente fica tipo num negativo, quase uma tirolesa, podendo fazer esse movimento aqui, ó, morcegão. E uma coisa que vocês sempre nos perguntam que é, como que a gente ganha vida, né? Como que a gente faz dinheiro pra poder viajar e tudo mais, porque não somos ricos. Então, uma das nossas fontes de renda é o trabalho de fotografia e filmagem profissional. Por exemplo, aqui, a gente tava voando com o nosso drone, fazendo vídeo pra vocês. E aí, esse grupo de pessoas que a gente mostrou aqui na filmagem, que não éramos nós, é claro, descendo de rapel. Eles perguntaram, ô, quanto vocês cobram pra filmar a gente descendo? E a gente falou um preço, que a gente acredita que seja justo, eles falaram fechado. E pronto, fizemos um trabalho sem pretensão alguma, sem imaginar, mas que deu certo. Essa eu acho que foi a primeira vez, meio inesperada, no meio da aventura, mas já teve outras vezes que sim, a gente recebeu mensagens de pessoas, principalmente que tem empresas, pedindo pra gente fazer foto e vídeo pra essas empresas usarem nas redes sociais, no site, etc. Bom, é uma... Mas eu acho que essa foi a primeira vez que a gente fez de pessoa física, né? A galera querendo curtir. Ah, é verdade. Nosso primeiro trabalho pra pessoa física e não pra empresa. Muito legal. Lembra que a gente falou que tinham dois atrativos, duas cachoeiras por aqui? Na verdade, esse outro aqui é o Poço do Boteirão, só que, pelo que a gente tá vendo, eles cobram 15 reais, que é a mesma taxa pra entrar na cachoeira do Rapel, e é só um poço, que é a mesma água até que corre da cachoeira. Então, na nossa opinião, não vale muito, a não ser que você queira zerar a Lapinha e aí vale aí também. Se você quiser zerar a Lapinha, um dos atrativos principais é a subida pro Pico da Lapinha, que é aquele ali, a entrada pro Pico da Lapinha e pro Pico do Breu, que é o mais alto aqui da região da... Serra do Cipó. Serra do Cipó. A entrada é ali, pelo mesmo lugar onde é a cachoeira do Rapel. E aí, a entrada pra ir até lá em cima é 25 reais. Já em casa, de banho tomado, tô com a máscara aqui, porque eu preciso mostrar pra vocês o presente de Natal da minha mãe, ó. Tem uma máscara e a calça combinando. Na verdade, ela me deu a calça e colocou a máscara pra combinar. Comenta aqui embaixo se você tem alguma máscara que combina com as suas roupas, porque essa é a minha primeira e eu tô achando muito divertido. Renan tá ali arrumando a caminha pra gente dormir, que o dia foi muito longo e a gente tá cansado, né, Rê? Pô, tô cansado dos perrengues. Mas ainda bem que esse rapelzinho aí fechou com chave de ouro, né? Nossa, foi muito bom. Se você curtiu, se inscreve no canal, porque a gente tá com uma meta de chegar nos 100 mil inscritos pra receber a plaquinha de prata do YouTube que a gente vai colocar ali, ó. Ó, ela já tem onde ficar. Não reparei na bagunça, viu? Ela vai ficar aqui, no lugar desse quadro e a gente tá louco pra receber. Então ajuda a gente, chama os amigos aí pra se inscrever no canal e deixa aqui o comentário se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Ou melhor, comenta aqui embaixo pra gente saber que você chegou no final do vídeo. Coloca hashtag 100 mil. Quero saber aí quem chegou agora até o final do vídeo. A gente vai ler e responder todos os comentários. E até a próxima, Traveleiros! Até! Até!